Apesar de muitas mulheres não abrirem mão das sandálias rasteiras e dos saltos, o tênis é o mais indicado para garantir conforto e proteção para os pés durante o carnaval. Utilizar o calçado correto pode evitar lesões durante a folia. Para dar uma caminhada na barra, Luísa veio de chinelo. Mas no carnaval não dá para repetir o calçado. Normalmente para o carnaval eu venho de tênis porque é mais confortável, mais seguro. Até por causa da multidão também, porque se eu correr, dançar, o calçado está aqui ainda. Quem tem muitos carnavais para contar também elege o tênis como a melhor opção. É um tênis básico, ou então um sapatênis também serve para você ficar mais confortável, o sapatênis é leve. O circuito Barrondina tem cerca de 4,5 km e é percorrido em mais ou menos 5 horas. Nesse trajeto o filião vai pulando, correndo e às vezes anda também atrás do trio. Para que a festa não termine mais cedo e para que os pés não virem uma dor de cabeça, o cuidado com o calçado é fundamental. E não é só o conforto. O ortopedista Sandro Max reforça a importância do uso de calçados fechados no carnaval. Quando você não vai para a avenida despreparado, tem um calçado adequado que proteja o seu pé, a possibilidade de você sofrer lesões principalmente nas unhas ou na sola do pé por trauma contuso, um instrumento cortante que esteja perdido na avenida, um caco de vidro, por exemplo. E para cada estilo de festa tem um tipo de calçado mais adequado. Aqui na Bahia especificamente, pela própria característica do carnaval, você utilizar um calçado desses, mulheres principalmente, que gostam de manter a elegância, não é recomendado por conta da característica da dança. Você pula carnaval, não é? E o fato de você subir e descer, você pode provocar lesões, desde um entorce simples do tornozelo, até mesmo fraturas, inclusive há relatos de que ocorram fraturas expostas. E o fato de você subir e descer, você pode descer, você pode descer,